Ei, eu não sei por que razão Você mudou O que foi que tanto te magoou Não fique assim Se me falasses Da tua angústia Eu iria te dar razão Eu bem sei como é a dor Do coração Eu já senti Levante a cabeça Não fique assim A vida com Jesus Jamais é ruim O choro Uma noite pode durar Mas alegria Pela manhã Ela virá O choro Uma noite pode durar Mas alegria Pela manhã Ela virá Ei 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 Pra que ficar chorando por aí Se a felicidade está aqui É só querer Entregar Teus caminhos Teus anseios A Jesus O que é Realidade Ele traduz Você vai ver Levante a cabeça Não fique assim A vida A vida com Jesus Jamais é ruim O choro Uma noite pode durar Mas alegria Pela manhã Ela virá O choro Uma noite pode durar Mas alegria Pela manhã Ela virá O choro Uma noite pode durar Mas alegria Pela manhã Ela virá Ela virá Ela virá Ela virá Ela virá A alegria virá Ela virá Ela virá Ela virá Ela virá Ela virá Ela virá